A cor da minha pele anuncia meu destino. É diferente, sim. E é justamente por isso que deve ser tratada como o que realmente é. Vida de escravo é apontar. Nas marcas do passado. Sou filho de uma violência. O desejo de um futuro diferente. É errado querer minha liberdade? É livre para me servir da melhor forma possível. De Gustavo Reis. Ele tem um enorme potencial. Próxima terça, sete e meia da noite. Você não pode perder. Está indo para onde? Podem pensar que sou filha da dor. Só vê um homem branco tentar colocar as mãos em mim. Ninguém vai proteger mais você. Ele morre antes de correr. Mas na verdade, sou mãe da esperança. Não ouviu? Solte-a imediatamente. Esgrava a mãe. Nenhuma corrente vai prender meu coração. Onde é a mãe? Vamos lá. Onde é o mijo. Melhor força. Obrigado.